Por que as universidades públicas são tão importantes para a sociedade? Por que será que o muro que as divide parece sempre tão impenetrável e maciço quando na verdade é um muro flexível e cheio de portas abertas? Ou melhor, escancaradas. Quer saber em detalhes um pouco do que se faz aqui na Universidade Federal de Santa Catarina e que tem tudo a ver com você? Então o que a gente está esperando? Vamos! Oi, gente! Hoje eu estou aqui no Centro de Desportos da UFSC para mostrar um pouco para vocês quais são os serviços que eles oferecem para a comunidade. Vem comigo! Os projetos de extensão que a gente oferece à TUM-CDS são voltados para atividades físicas. Então nós temos projetos de ginástica, de esportes, condicionamento físico, reabilitação para diferentes públicos. Mas o que é um projeto de extensão? A universidade se apoia em um tripé que envolve ensino, pesquisa e extensão. A extensão, que talvez seja menos conhecida, tem o objetivo de conectar a universidade à comunidade externa. E ela acontece na forma de cursos, eventos, prestação de serviços. Os projetos de extensão podem abranger tanto áreas educativas e culturais como tecnológicas e de saúde pública. Esses projetos, alguns são gratuitos para a comunidade, outros cobram uma taxa de inscrição, que é basicamente para a gente auxiliar no financiamento da bolsa de extensão dos alunos. Os projetos, eles são voltados, então, para basicamente melhora e manutenção da saúde das pessoas. Quem trabalha nesses projetos são os alunos de graduação, de educação física, coordenados por professores que são especialistas nas suas áreas. No mês que a gente está, são 58 alunos. 58 alunos. Em projetos de extensão. Em vários tipos de extensão. Exato. Divididos por esses projetos. Muitos professores fazem também cursos de formação para esses alunos, para depois eles prestarem esse serviço para a comunidade. E todos os projetos, eles são supervisionados por esses professores. Esse semestre a gente está atendendo cerca de 1.400 pessoas, aqui no CDS. E hoje eu vou entrevistar o Sérgio, que é chefe do Departamento de Aérea Mecânica. Vem comigo! A mecânica, ela vive hoje pesquisando com recursos que vêm da sociedade. Se a empresa não encomenda aqui, só na Petrobras, são 17 projetos que estão aqui dentro. Embraer, o projeto mais importante da Embraer, de desenvolvimento tecnológico, do futuro, está aqui em Florianópolis. Está aqui um pouco na mecânica, um pouco aqui na CERT. E tem toda a linha do Empresa Juniors. São alunos que se juntam para prestar serviço. Os 5 mil estudantes que trabalham desse jeito. Há 40 anos que se faz pesquisa, 35 vai. Faz pesquisa para a Embraer. O que é a Embraer? A maior empresa mundial de compressores que fica em Joinville. Nós temos hoje, por exemplo, o professor que está lá na Eslovênia, fazendo um acordo com a empresa que é a Embraer, junto com a equipe dessa universidade lá na Eslovênia, para desenvolver produto para essa empresa. Qual é a importância dessa empresa, você, Ana Catarina? Bom, ter uma empresa maior do mundo criada aqui, não é nada desprezível. 25% de todas as geladeiras no mundo, fabricadas, tem uma bolinha ali, que é o compressor, que é fabricado aqui em Joinville e foi desenvolvido aqui em cima. É, é só. Se a gente não tivesse a universidade, não teria uma indústria sólida, não teria profissionais, né? E bons médicos, bons farmacêuticos, bons... Enfim, a economia não funciona. E como professor e coordenador, a gente acaba não só prestando serviço como pesquisador, né, para empresas ou até mesmo para outras universidades, sejam elas particulares ou públicas, como também para a sociedade no que tange, assim, os alunos e mesmo as pessoas que vêm bater a nossa porta, que precisam de alguma consultoria. Oi, gente! Nós vamos hoje entrevistar algumas pessoas aqui do Centro de Ciências da Educação e eu acho que isso vai dar muito certo, hein? Hoje vai ter bastante dado legal. Acho que uma primeira coisa a se dizer é o que é o curso de pedagogia, né? O curso de pedagogia é uma licenciatura que forma professores para atuar especialmente na educação infantil, com as crianças de 0 a 5 anos e nos anos iniciais do ensino fundamental. Só que o curso de pedagogia também é um campo de formação para professores que trabalham com a questão da inclusão, da educação especial. Também é um curso que forma professores para atuar na educação de jovens e adultos. Também é um campo em que pode se formar professores para atuar na educação indígena, ou seja, onde há práticas educativas, o estudante licenciado em pedagogia pode atuar. Quando se pergunta, né, o que nós ofertamos para a comunidade? O curso de pedagogia está dentro de um centro de educação. Então, o nosso centro, ele tem uma função fundamental na universidade que é contribuir com a formação de professores. Isso não é pouca coisa. Formar professores no Brasil é um dos principais desafios. O nosso curso, o que nós ofertamos para a comunidade? Inicialmente na função originária no ensino, formação inicial de professores. Seja no curso de pedagogia, seja a atuação dos nossos professores em todas as licenciaturas da UFSC, e que muitas vezes são pouco valorizadas. Nós precisamos aqui dentro valorizar a formação de professores. Os nossos professores têm vários projetos de pesquisa e de extensão vinculadas à rede pública estadual, rede pública municipal, inclusive com rede privada, mas especialmente com a rede pública. Nós temos um exemplo de um projeto de extensão vinculado ao PIBID, onde nós temos estudantes na rede pública estadual. Nós temos alunos vinculados a projetos de extensão vinculados à alfabetização, vinculados à reforma do ensino médio. Literatura, literatura, o ensino da cultura afro-brasileira indígena. O mais importante para mim é fundamentalmente poder discutir sobre o contexto atual, discutir elementos e conceitos que nos permitam entender e compreender a realidade, e que isso sejam ferramentas teóricas importantes para poder atuar na profissão e na vida. O SED tem duas escolas de educação básica, o NDI, que atende a mais de 200 crianças, e o Colégio de Aplicação, que atende 960 estudantes. Nós também oferecemos três cursos de pós-graduação na área de educação, educação científica e tecnológica e ciência da informação, e também o mestrado profissional em ensino de história. Não bastasse isso, é importante mostrar o que a gente já fez, por exemplo, tomando os dados dos últimos 10 anos. O SED formou, nos últimos 10 anos, 1.559 estudantes nos seus cursos de graduação, profissionais altamente qualificados, não só para a realização das suas atividades profissionais, mas também para a pesquisa. E o SED formou, na pós-graduação, 1.359 profissionais nos últimos 10 anos. É bom destacar que esses números impressionam, mas eles não correspondem exatamente a uma média real, visto que o curso de educação do campo tem só 10 anos e formou as suas primeiras turmas em 2013. O mesmo acontece com o curso de arquivologia. Esse é basicamente naquilo que diz respeito ao ensino que o SED oferece. Ou seja, suas atividades atendem a cerca de 3 mil famílias do entorno de Florianópolis, mas também do estado todo. Também queria destacar, nesse momento, o SED tem ativo 145 projetos de extensão, 155 projetos de pesquisa, e só em 2019 foram publicados 298 artigos científicos como resultado de pesquisas realizadas no SED. Caraca, não é preciso perguntar mais nada, já falou tudo. Obrigada, viu? E como será que ficou a situação desses cursos depois do famoso bloqueio de verbas, o contingenciamento do governo federal? Vamos conferir? E de que forma vocês acham que esses projetos de extensão vão ser afetados com o corte de verbas? Vou pegar um exemplo só, que também não se fala, parece que quando se fala de como que isso vai afetar a universidade, se pensa, e é verdade, e a gente valoriza, se fala muito qual é a implicação disso lá no curso das ciências biológicas, nos laboratórios, qual é a implicação na saúde, na engenharia, mas aqui na educação se produz conhecimento, se produz pesquisa. Por exemplo, a professora Patrícia acabou de orientar um trabalho de conclusão de mestrado em que analisou as condições de trabalho dos professores da rede estadual. Os alunos da nossa universidade, os professores das licenciaturas, eles vão para a rede. E aí a pesquisa, por exemplo, essa pesquisa, ela contribui também para a comunidade e também para a rede para pensar qual é a condição de trabalho do professor trabalhador. E aí quando você não tem bolsa para um estudante de pós-graduação, que condições que ele vai ter de se produzir conhecimento aqui dentro? É verdade. Enfim. É que a base de uma nação são os professores, né? Não tem como negar isso, vocês produzem professores aqui. Aqui dentro e nós vamos para fora para dar aula. É. Legal, obrigada. As pessoas que não foram atendidas aqui por algum motivo, caso haja cancelamento de atividades, muitas não têm condições financeiras de ir acarar com esse mesmo serviço em clubes ou academias, devido ao custo mais elevado. Então essas pessoas seriam as mais prejudicadas. Bolsas da última turma de mestrado, somente quatro estudantes conseguiram bolsa, o que é algo bastante preocupante, tendo em vista que nós começamos o ano de 2019 com 90 bolsas de estudo. Nós temos, além das bolsas de mestrado e doutorado, na atualidade, quatro estudantes no exterior. O que tem acontecido é que à medida em que os estudantes concluem os trabalhos, nós não conseguimos inserir novos estudantes. Há duas semanas atrás, a CAPES anunciou o corte, o cancelamento das novas bolsas de todos os programas de pós-graduação das universidades federais. Aí, após um forte movimento de pressão, ela anuncia a retomada das bolsas dos programas 5, 6 e 7, o que não nos atinge porque o nosso programa é um programa de nota 4. Ou seja, nós estamos com um programa de pós-graduação com 45 anos, com um reconhecimento nacional gigantesco, sendo afetado e perdendo as suas bolsas e tendo a sua continuidade de sobrevivência comprometida. Além da falta de recursos, que a gente sempre vai achar que falta, não precisa se basear só no recurso do governo federal. Vai buscar, aqui na mecânica, como eu disse, tem quase 100 milhões de projetos contratados com a empresa. Então, se não tivesse isso, você não tinha essa mecânica, não tinha 150 pessoas aqui em cima pra lá mesmo. Não sei se eu respondi. Não, respondeu o que. Oi, gente, eu tô aqui no Núcleo de Desenvolvimento Infantil, que é uma creche dentro da UFSS, e eu vou entrevistar a Juliane, que é a diretora. Vamos comigo? Quando eu terminar de descer aqui. Minha bunda deve estar toda suja agora. Vamos, gente. Como que a creche tá sendo afetada com os cortes de verbas? Quem que tá sofrendo com isso e como? Nós temos a verba que vem da UFSS, que nós temos uma verba específica, que vem de uma matriz que é de todos os colégios de aplicação ligados às universidades federais, que é o Condicap, e nós temos também recursos do FNDE, que vem pro nosso lanche escolar. A verba do FNDE e a do Condicap não sofreu nenhum corte, mas o repasse das verbas que vem pro NDI e da UFSS, que essas também sofreram um contingenciamento de 30%. No que isso afetou diretamente? Claro, alguma complementação do lanche e tal, mas o nosso maior impacto não é o financeiro em si, mas assim, cortaram o nosso vigilante noturno, na verdade eles não cortaram, né? Eles sobrecarregaram o que ficou, retiraram alguns postos de trabalho. Com isso, nessa semana nós já tivemos um rouvo, um furto. Sério? Sim, foi furtado um portão e uma porta de alumínio. A empresa que fazia desratização aqui no NDI, o contrato foi rompido. E a questão é do repasse da universidade. O nosso maior ponto de impacto são os estagiários, porque a pauta estudantil, ela se vincula diretamente ao nosso funcionamento. No NDI, a gente tem um programa de estágios que tinha, aliás, tem 42 estagiários. E aí, eles como estudantes, entrando em greve das questões estudantis, o estágio também é um momento de formação e eles também paralisaram suas atividades aqui no NDI. O nosso movimento é de reconhecimento dessa pauta que é legítima, porque afinal é a permanência, a sobrevivência, restaurante universitário, continuidade de bolsas, mas o nosso funcionamento já está bem afetado. O que nós estamos vendo na pós-graduação, através da extinção das bolsas, a valorização da meritocracia e dos programas de excelência, culminando na extinção a médio e curto prazo dos programas que não atingiram um determinado grau de exigência pelo sistema de avaliação da CAPES? Se o nosso país não está entendendo a importância da educação para o seu desenvolvimento, o que está ao nosso alcance para resolver isso? A resposta é muito mais simples do que parece. É a nossa própria educação. Usamos nossas informações como armas pacíficas e saibamos adaptar nossa linguagem para melhor compreensão da sociedade. Mostre o que sua escola ou universidade está fazendo pela nação e procure deixar claro que estamos todos interligados, independentes uns dos outros. Seja você uma pessoa que frequenta universidades e escolas ou não, valorize, respeite, participe e faça a sua parte com muita mão no coração. Beijo!